Mapear o perfil dos profissionais e das empresas de comunicação e marketing do Rio Grande do Sul. Esse foi o foco do Censo GPRS 2017. 90 profissionais de planejamento, pesquisa e estratégia responderam as nossas perguntas. Quer saber o que a gente descobriu? A formação em publicidade e propaganda ainda é maioria, mas pela característica multidisciplinar do trabalho de planejamento, encontramos planners formados também em outras áreas, como psicologia, antropologia e letras. 54% se identificam com o gênero feminino, número superior à pesquisa anterior, em que as mulheres representavam apenas 30%. Com idade média de 31 anos, os planners são mais maduros. A maioria já trabalha com isso entre 5 e 10 anos. Isso não necessariamente significa monotonia. Aliás, a área mostra abertura para transformações. 53% mudou sua situação de trabalho nos últimos 12 meses. O que indica que o planejamento tem ganhado independência e se transformado também em negócio para novas empresas. Chama atenção que o número de pessoas trabalhando com estratégia fora das agências cresceu. Agora, são maioria, somando 52%. Entre 2010 e 2017, houve uma redução na percepção de que planejamento é a área mais importante. Antes, 38% dos respondentes apostava nisso. Agora, 29%. A maioria dos profissionais se sente preparado para lidar com os desafios do seu cargo atual. Como? Se mostrando curioso sobre o mundo para absorver boas referências. Significa sair da bolha e procurar por inspiração. Para esses profissionais, cairia bem investir mais em qualificação. Apesar disso, apenas 42% das empresas possuem ações de incentivo. 73% se disse satisfeito com a profissão. A maioria, homens. Dos 14,6% que demonstraram insatisfação, todos são mulheres. Mas uma coisa é válida para ambos. Quase metade dos respondentes se sente frequentemente sobrecarregado e disposto a mudar de emprego. Há ainda uma grande disposição em buscar formas de trabalho alternativas. E 23% dos profissionais já colocou a ideia em prática, empreendendo. Isso pode ter relação com o nosso próximo dado. A maioria, 57%, não está satisfeita com a sua remuneração. 53,8% dos homens ganham acima de 4 mil reais. Esse número cai para 35,4% quando falamos das profissionais do sexo feminino, mostrando grande diferença salarial entre gêneros. E falando em diferenças, apenas 2% dos respondentes se identificam como negros, indicando que ainda há muito o que ser feito pela inclusão. Com o Censo, queremos provocar reflexão sobre o contexto atual. Quando olhamos ao redor e sabemos onde estamos, começamos a desenhar o futuro da nossa profissão.